Bom, galerinha, eu não sei o que aconteceu comigo Só se tem que ir pra mim voltar ao normal Se não tem que deixar o like Olha isso que aconteceu comigo, galerinha Eu não faço ideia do que aconteceu Sério, vocês vão ver no episódio de hoje Que eu despertei uma habilidade muito nova Então, galerinha, se você gostou E quer que eu volte ao normal Deixa o seu like aqui no vídeo Se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque vai ser muito importante mesmo Então é isso aí, galera Conto com vocês aí embaixo, o like pro vídeo Tamo junto, é nóis, falou! Não, 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 não O que? O que que eu não consigo? Cadê você? Você tá ali? Onde que? Cadê você? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Eu não consigo te atacar, cadê você? Você não consegue me ver? Eu não consigo, por quê? Por que você tá dentro de mim? Olha isso Olha isso O que que é isso? Que poder é isso? Eu tô ficando assim Eu não consigo atingir você Que tipo de habilidade é essa? A chuva tá ao contrário, por quê? Que tipo de habilidade é essa que eu despertei? O que que é isso? Ah, eu tô aqui, Koga Ikoga, Haku, Kira, eu não sei quem é você Cadê você? Você não consegue me ver? Não Será que nem isso funciona? Isso tá indo em volta de você Você tá em perto de mim, por quê? Você não consegue me acertar Olha isso Isso é muito bom Caramba Que tipo de habilidade é essa? Por que que tá tudo ao contrário? Olha isso Eu tô de cabeça pra baixo O Ikoga não conseguiu me acertar O que eu não sei Será que isso é algum tipo de distorção de realidade? Eu não consigo te acertar Cadê você? Você tá atrás de mim Ah Eu tô bem atrás Aqui, aqui, você tá aqui Eu tô bem atrás de você Eu tô bem atrás de você Cadê, cadê? Ah, você conseguiu me acertar mesmo assim? Ah, cadê? Eu não tô te vendo Ah, vou parar de usar isso agora Olha Que habilidade incrível Que habilidade incrível Será que é do meu Do meu renegante divino? Alguma habilidade que eu despertei Porque eu ia Eu ia De novo Que legal Que legal mesmo Meu Deus do céu Que diversão Cadê? Minha habilidade, cadê? Isso é muito bom Você não consegue me acertar Você não consegue me acertar Você não consegue me acertar Opa Eu senti que eu acertei alguém Mas meu poder não tá tão forte Por quê? Porque essa habilidade Distorce a habilidade Distorce a realidade Ai, ai, ai Que que é isso? Por que você vê? Você tá É o Ying Yang atrás de mim? Por quê? Como eu te falei Ele consegue fazer o que eu quiser Que é verdade Ai, 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 ai Ah, você conseguiu acertar Mas não foi tão forte Eu tenho certeza que com esse poder Esse meu Shidori Vai ser muito forte Como você consegue? Como você conseguiu? Esse Shidori Não era pra ser forte assim Eu amei essa nova habilidade Sério Eu amei essa nova habilidade Eu Voltar Você vai ver Você vai ver Eu vou voltar E você vai ver Não, eu não vou deixar assim Eu não vou deixar assim Você não vai deixar assim Você não tem o que fazer Você não tem o que fazer mesmo Parece que ele foi embora Meu Deus Eu fui salvo por isso Receptáculo da realidade Será que isso realmente permite Eu trocar a realidade? Ou Sei lá Tipo Me protege de alguma coisa? Porque Eu não entendi muito bem o que aconteceu Meu Deus do céu Que coisa É surreal É surreal isso Será que é algum tipo de habilidade do meu olho? Alguma coisa do tipo? Meu Deus do céu Se eu tenho que ir pra vila Eu preciso mostrar isso pro meu avô Ver se ele sabe alguma coisa do tipo Não sei Não sei Não sei Tá, tá, tá Mas Meu Deus do céu Se não fosse isso Eu teria Ele teria acabado comigo Por que que tem isso aqui na Na parede da vila? Por que que tá assim? Ah Será que tá acontecendo alguma coisa? Cadê meu avô? Cadê meu avô? Eu preciso mostrar isso pra ele Eu preciso mesmo mostrar isso pra ele A dica, 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 dica Vovô? Saruto? Vovô? Saruto, vem cá Vovô, vovô Aconteceu com você? Aconteceu Eu quase Eu quase fui eliminado agora, vovô Ainda bem que você conseguiu voltar Mas derrotou ele Não Eu não consegui derrotar ele ainda Não Droga Mas aconteceu uma coisa incrível, vovô O que? Lembra aquela vez que a gente tava Meio que investigando Aquele túnel do Zeto E aconteceu o que aconteceu Sei lá Você ficou de cabeça pra baixo Eu também fiquei? Foi antes disso Olha o que que eu Meio que despertei, vovô Olha isso Ai, que que é isso? Olha isso Por que eu tô vendo os quadros Em outros lugares Relógio em volta de você E você tá se movendo Enquanto eu me movo Isso distorce a realidade Olha isso, vovô Olha isso Eu fico confuso Eu não sei onde que você tá Eu tô aqui, ó Você não tá me vendo? Não Meu Deus do céu, vovô Olha isso Esse meio que Essa habilidade Ela consegue distorcer tudo Olha isso Tipo assim Nada é real Parece que tá acontecendo aqui, vovô Porque olha isso A minha está voando A escrivão do meu pai Tá voando também Olha a porta Onde está Tá na parede A porta Olha isso Cadê essa Meu Deus Tá, voltei ao normal Meu Deus do céu Que habilidade estranha é essa? Eu também não entendi, vovô Mas foi o que me salvou, vovô Foi o que salvou a minha vida Calma, calma Isso muda a realidade, parece Será que eu consigo mudar O que eu quiser? Acho que não, né, vovô? Mas como que A força dele não era incrível? Do meu adversário? É É incrível, vovô É incrível mesmo Sério, ele tinha uma habilidade De todos os elementos da natureza Liberação de Ying Yang Só que com isso Parece que mudou tudo, sabe? Na hora que ele foi soltar O último poder dele Essa habilidade meio que me salvou, vovô Deixa eu ver Tenta de novo Vai, mostra É realmente isso aí Meu Deus Eu vejo você voando Isso Eu vejo a mesa de siluca voando Eu vejo a cozinha inteira voando Olha isso É incrível Parece que você tá fazendo as coisas flutuarem Será que isso meio que troca Meio que até tipo A consistência das coisas Por exemplo Um ataque que não era tão forte Acaba sendo mais forte do que o normal É, então Meu Deus Vovô Eu não sei como controlar isso Você tem alguma noção? Não Eu nunca vi isso na minha vida Meu corpo fica ao contrário Você fica Se movendo de lugar Enquanto eu me movo Meu Deus Olha a sua cabeça Meu Deus É, então O seu cabelo tá andando sozinho Chega Muita coisa pra minha cabeça Muita coisa pra minha cabeça Meu Deus Tá, a gente Eu tenho que descobrir alguma coisa sobre isso aí Mas Será que eu posso Uma marca Ou alguma coisa do tipo Seus olhos Eu acho que tem a ver com o Rinnegan, vovô O Rinnegan divino Porque quando ele foi usar isso em minha habilidade dele Esse poder despertou Porque eu entrei na minha forma roxa Sabe Ele tinha a cara roxa Será que tem alguma coisa a ver também? Ah, então E sabe uma coisa que eu descobri, vovô? O que? Sabe aquela Aquela Caixa Aquela Mesa de trabalho que eu te falei Do Ying Yang Sim Eles precisavam daquilo pra Se fundir, vovô Eles me enganaram o tempo inteiro E onde é que tá ela? No cinturão da fusão deles Eles colocaram num cinturão deles? Sim E quando eles se juntaram Os dois de chacar se juntaram Meio que tá no cinturão deles E eu acho que a gente só consegue Sei lá Eles se tirar aquele negócio deles Atenção Sabe o que você está ouvindo? O que? A gente mandou algumas forças especiais Pra aquele lugar que está com energia E todas foram mortas O que? Alô 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 Quem era, vovô? Era Meus Meus Flacaios E o que eles queriam? Os ninjas Eu mandei alguns investigar Outro lugar que também Estava emanando energia Eles foram mortos Eliminados Será que foi eles então Que eles ficaram com raiva Dessa habilidade? Talvez Eles estão atacando Acho que vários lugares Ao mesmo tempo Eu acho Olha isso, vovô A chuva Olha isso A chuva fica ao contrário O que é que a chuva está ao contrário? Meu Deus Meu Deus Eu vejo seu cabelo voando Eu vejo muita coisa estranha Eu vejo um lago Eu vejo Eu vejo coisas que nem era pra estar aqui Meu Deus Eu também tô vendo Olha Quadros Olha isso Se for andando Eu vejo as portas ao contrário Se passando pela parede E uma placa em cima de mim Olha isso Eu tô vendo tipo um monte de coisa Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Eu vejo janelas Eu vejo Será que todo mundo Ah, eu tenho que parar Senão todo mundo vai ver essa habilidade, né vovô? É, é, calma Meu Deus do céu Calma Tá, vovô Vamos estudar então O que que tem a ver essa habilidade O que que ela pode fazer Porque a gente vai precisar treinar isso Porque eu acho que isso vai ser a chave Pra mim destruir eles, vovô É, e uma chave Pra muitas coisas E muitas respostas, hein Será que Eu acho que eu não consigo Meio que fazer igual meu pai, né Tipo, igual o Izanagi Acho que não consegue Eu acho que isso serve mais Pra uma proteção, não é Eu acho que é uma defesa Já percebeu que fica em volta do seu corpo A ilusão? Tenta fazer de novo Quer ver, ó Será que é uma ilusão? Ah, meu Deus Em volta do seu corpo parece Não é uma ilusão Não é uma ilusão É meio que uma distorção De defesa do seu corpo, ó Fica em volta do seu corpo isso Parece que nada consegue Me atingir daí, né, vovô? Deixa eu fazer um pouco mais o seguinte Tentei jogar um Shidori Alguma coisa em mim, vovô Vamos ver se consegue Tá, faz o seguinte Então, peraí Calma, voltei Beleza, agora vamos lá Tá, cadê você? Eu não tava te vendo aqui Aqui embaixo Tá, quando eu falar já tenta Usa o poder, vai Vai Três, vai Três, dois, um E vai Que, que que é isso? Eu não tô vendo onde você tá Você não tá me vendo? Não Meu Deus, não tá me acertando Não vai me acertando É uma defesa isso É uma defesa de ilusão Pronto, acabou, acabou, acabou Meu Deus, vovô Tá, vamos ver se a gente acha Tem alguma coisa E vamos treinar isso, vovô Porque a gente precisa Aprender a aperfeiçoar É isso, urgente Porque isso vai me ajudar A salvar Contra aquele cara O Ikoga O Halukey Não sei como chamar aquele cara Parece uma distorção de tempo E ilusão ao mesmo tempo É muito esquisito Vamos estudar Então vamos ver se a gente acha Alguma coisa Mas antes Ih, ih, ih O que? Olha a casa Ai, para com isso, Saruto Ih, olha o seu favor Saruto Olha Tá bom Parei Parei de brincar Parei Parei Vamos lá Vamos lá Vamos lá